Música Tem mais gente acompanhando o Jornal VIP daqui. Pessoal de Tijucas, muito obrigado. O Rodrigo Crepaldi de Meia Praia, Itapema. O Rafael, tá lá no bairro Praça. O Rafael, muito obrigado pela sua audiência. Lindomar em Tijucas. Fico feliz aí pelo carinho da audiência de vocês. Agora que a gente vai falar de coisa boa do município de Tijucas, abre as câmeras pra gente, porque já tá aqui ao meu lado, o mais conhecido como Dani Moraes. Rapaz, o cara é nada mais, nada menos do que um dos campeões. Eu acho que é o único campeão de Tijucas agora, se a gente pode dizer assim, né Dani? São 11 lutas consecutivas aí, todas com vitória. Como é que tá essa ascensão? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo certo. Tá bom, né? Uma experiência boa aí pra nós aí. Trazendo esse título aí pra Tijucas, né? Representando a nossa cidade aí. É uma honra estar aí no seu programa aí. Vamos começar do começo então, né? Opa, então vamos lá. Quantos anos você tem e quando é que despertou esse interesse pela luta? Eu tenho 32 anos, né? Eu comecei o Muay Thai em 2004. Comecei a treinar em 2004 o Muay Thai. Treinei um ano e meio na equipe que eu tô hoje, né? Que é a equipe Tifat, que é o professor Daniel Freitas. Treinei um ano e meio, acabei abandonando, né? Por outros motivos, outras prioridades que eu tinha, né? E voltei a treinar em junho de 2016. E seis meses depois, praticamente, voltei a... Comecei a lutar, né? Que foi em fevereiro de 2017. Perfeito. Olha, eu já tô aqui, até a produção já abre a câmera pra gente. Medalha. Pode abrir a câmera aí, produção, pra gente trazer aqui. Agora, isso aqui, eu gostaria de mostrar. É um orgulho pra Tijucas. Pegando aí. Cinturão, rapaz. A gente só vê isso aqui na TV, tá? Eu também só via pela TV, pessoal. Tijucas tem um cinturão. Explica pra gente mais desse cinturão. Então, esse daqui, é... Meu Deus, uma honra, assim, trazer, né? Pra mim, fiquei muito feliz de trazer pra cidade aí também. Esse aqui é... Cinturão da WMF, né? Campeão Mundial. Pra mim, meu Deus do céu. Foi uma... Foi uma batalha lá, né? Mas, é... Graças a Deus, ainda consegui trazer esse título aí pra nós aí, né? Pra cidade. Foi nocaute ali no final, né? Foi nocaute. Eu ganhei pro nocaute no segundo round. Nocautei com uma cotovelada, o adversário. O adversário é indiano, na final. E... Meu Deus do céu, foi pra cidade enorme. Algumas semanas atrás. Nem na hora, nem acreditava, né? Depois que eu ganhei ali, nem acreditava que tava... Tudo que passei antes, né? E consegui chegar ali no Mundial e ser campeão ainda, né? Meu Deus, pra mim, assim, é um orgulho pra mim mesmo, né? Não, e eu falei em ascensão, foi realmente isso, né? Porque você começou a treinar faz pouco tempo, se dedicar realmente a isso. Se dedicar, né? Porque assim, na verdade, eu não dependo da luta, né? Então eu tenho meu trabalho e me dedico à luta praticamente aos treinos à noite. Então, pra esse Mundial principalmente, eu tava treinando de segunda a sábado praticamente todos os dias, né? Só tirava um dia pra descansar, que era domingo. Abandonou o trabalho e foi se dedicar. Não, assim, na verdade eu não abandonei o trabalho, né? Não tem como, né? Não tem como, que a gente tem... Ali eu já lutei como pró, né? Os outros eventos que eu fiz, eu fiz todos como amador, né? Assim, eu não dependo da luta, então continuei trabalhando, mas deu aquela parada, né? Um pouco assim, porque ou a gente se dedica uma coisa ou outra, né? Então, é... Dei uma prioridade mais à luta, né? Ao evento, por ser um evento Mundial também. E daí acabei indo... E fui bem, né? Valeu a pena, o esforço valeu a pena. Pra resumir a tua história, pouco tempo de dedicação a esse esporte, que começou ano passado, um ano mais ou menos. Um ano. Você já foi campeão catarinense, campeão nacional e agora campeão mundial. Orgulho pra Tijucas. Nossa, orgulho pra cidade aí, né? Representar a cidade. Como é que foi a tua repercussão depois que voltou? Pô, foi... Tá sendo legal aí. Todo lugar que eu tô indo, assim, o pessoal tá... Pô, e aí, cara, ganhou, parabéns. E, pô, pra mim, assim, tá sendo uma coisa bem diferente, né? Tá sendo muito bom, né? Tá sendo valorizado, né? Tu vê que o pessoal tá vindo parabenizar. E gente que eu nem conhecia antes. E, às vezes, assim, até o pessoal que nem conversava comigo tá vindo conversar, entendeu? Dando parabéns. Então, pra mim, tá sendo muito bom. Perfeito. Daniel, pra gente encerrar, então... A gente sabe que atletas amadores enfrentam muita dificuldade. Tem a questão de patrocínio. O custo é muito alto em relação a você ir disputar essas modalidades lá fora, essas competições lá fora. Sim. Como é que o Daniel conseguiu e, principalmente, como é que o Daniel tá pensando daqui pra frente, depois desse título? Assim, ó, é bem difícil, porque hoje, no Brasil, né, patrocínio, não tem o apoio pra esse esporte, né? Não só pelo Muay Thai, pra luta, vários esportes, né? Então, não tem aquele incentivo. E, assim, foi bem difícil, assim, porque teve que correr atrás de patrocínio bastante aqui na cidade, fora da cidade. Consegui o patrocínio aqui da ajuda da Prefeitura de Tijucas, bancou pra mim a passagem. Precisei, tive gastos lá também com alimentação, transporte, hospedagem, tudo. Que amigos aqui ajudaram, né? Bastantes amigos aqui ajudaram, um pouco um, um pouco outro. Então, mas é bem complicado isso, né? A gente tem que ir atrás disso, né? E o que eu espero, assim, que tem muita gente vindo agora atrás, né? Como vai ter bastantes eventos foras internacionais, a maioria agora, tô em busca de patrocínios, né? Quem, assim, empresários da região, tudo que quiserem apoiar o esporte, divulgar a sua empresa ou a própria cidade, tem um atleta. Qual que é a diferença entre Muay Thai e MMA, por exemplo? O MMA é lutas marciais mistas, várias lutas juntas, né? Então, tem jiu-jitsu, tem tudo. O Muay Thai é só um evento de trocação, é luta em pé. Então, tu usa muito canela, joelho, cotovelo e os punhos, né? Então, é luta de pé. Então, o adversário caiu, abre contagem, levanta e volta. A diferença do MMA é que usa várias artes marciais, né? E vai pro chão, tudo. E o Muay Thai... O esporte de luta hoje tá crescendo, né? Tá crescendo. E o MMA, sim, na verdade, é um dos principais lutas que todos os lutadores do MMA têm, é um Muay Thai que hoje, em trocação, é o melhor que tem, né? Pra gente encerrar, então, medalha de campeão, produção, pegando aqui. Coisa linda essa medalha. É pesada. Pesada. Tá contigo, meu garoto. Parabéns, Dani Moraes. Muito obrigado. Ficamos felizes aí pelo seu carinho. Obrigado pela sua participação aqui no VIP. E a gente espera que você possa trazer ainda mais títulos pra Tijunas. Vamos trabalhar pra isso, né? Trabalhar que esse ano aí tem mais coisa boa pra vir aí. Obrigado a vocês aí. Obrigado por vir pro social. E obrigado pela oportunidade e por estar no programa aí do senhor. Perfeito. Esse, então, foi o quadro de entrevistas desta terça-feira. E obrigado pela oportunidade e por estar no programa aí do senhor.